Música Meu Deus, por espíritos malignos que dominaram esse território e nós queremos pedir agora que essa autoridade seja estabelecida porque como homens de Deus, autoridades eclesiásticas entendemos que a igreja enquanto não exerce a sua autoridade ela dá legalidade a Satanás de exercer de uma forma intrusa e de uma forma ilegal mas nós assumimos a autoridade que a igreja deve exercer e declaramos que este tempo é um tempo para a mudança dessa cidade e essa mudança nasce em o nome de Jesus Música 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 Peço a Deus que abençoe Santa Leopoldina como realmente Santa Leopoldina merece que todos aqui nesse município façam a sua parte que a responsabilidade seja dividida acredito nos poderes de Deus acredito no poder do homem tenho certeza que Deus nos abençoará com dias muito promissores para o município de Santa Leopoldina Tempos melhores estão por vir obras maiores se farão neste lugar Tempos melhores estão por vir obras maiores se farão neste lugar Música Música